Meu Deus, mano. Olha o emblema da Sylvanas, chat. Que cara bom. Não mítico, hein. Ou não, ou o Spy é lenda. Só te oprimem, é verdade. Pior que você é o mais oprimido mesmo, Robert. Mas também não é como se não tivessem razão. Levaram minha porquinha da Índia embora. Oxe, por quê? Como não dá pra telar mais, acho que a maioria do pessoal volta, né? Eu acho. Ah, é claro que é. O cara joga de Angle, velho, e tá pegando de Natalia porque provavelmente ele não queria competir comigo. Aí ele me pega um boneco aí pra dar uma brincada. Por que disseram que não tem o tempo de cuidar dela e ela pode morrer de fome? Carinha de choro. O Estado me obriga a dizer que o Paquito é bom exatamente, o Robert. É assim que funciona a democracia, cara. Tá ligado? Se a maioria tem uma opinião diferente da sua, você está errado, tá bom? A democracia é assim. Eu posso ser contra isso politicamente? Posso. Mas dentro da minha live eu posso ser autoritário igual qualquer ditador sanguinário comum que as pessoas patéticas adoram, tipo o Che Guevara. O Amor venceu, faz o L aí. O Amor venceu, faz o L aí. Perfeito, Gustavo. Você me dá orgulho, cara. Você me dá orgulho. Na sala de aula, sua professora não pode te calar, mas aqui eu posso calar o Roberto o quanto eu quiser. Por isso que eu gosto não da internet. O bloco é uma opção muito válida. Não é não, Lucas. Você cresce demais fazer a sua se você não toma multi. Vamos ver se você não toma multi também. Ô, Roberto. Se o Roberto vai de bem, por que você não poderia ir? Eu preciso aumentar o Cisbutão mesmo. Tô falando. Toda hora eu erro o bagulho e eu tô vendo que sou eu que tô errando, não é o L aí. Nossa, mano. O Jungle de lá é o Jow Red, mano. Eu estou morto. Só que eu errei o Smite, velho. Tá bom, pelo menos fica Silvana o Buster. Ele quase nasce. Você morreu? Morri, né? Todo mundo foi embora. Vamos matar o veio. Sozinho. O Jow tá base. Morreu pra mim, foi base. Então, Gustavo. Eu calo quem tem que ser calado. Essa é a verdade. Coré, galera. Deixa o likezão aí, mano. Tamo quase com 300, velho. 246 aí. Faz a boa pra nós. Ele não deixou o likezão ainda. Veio, tem tanta movimentação? Não tem, não. Não tem dash nenhum. O máximo que ele corre rapidinho. Boneco mó lixo. Mano, o veio, mano. Só presta no Risha. Morri. Lucas, Lucas. Matou a tartaruga na faquinha rodando, mano. Oxe, eu peguei. Eu nem reparei. Eu tava lendo o chat. Mano, Lucas. Vamos mutar o Lucas. Tá mutado. Tá mutado. Tá mutado. Começou a... Começou a dentadura. Meu impulso vem do fogo. Ué, Silvana. Que isso, velho. Calmou, Silvana. Calmou, calmou. Dá uma pegadinha. Tô buildando o que aqui? Lâmina dos Sete Mares. Não vou desmutar, Lucas. Você tá achando... Você tá achando que é o quê, filho? Você não tem imunidade, não. Mano, esse aqui é o nível do Mítico, mano. A Leslie, que é mó boneco meta, tá tomando um couro pra lá em linha, velho. Dois meses de subbrabo, maestro. Dois meses de subbrabo, maestro. Dois meses de subbrabo, maestro. Minha postura vem com o resto. Baixa? Nossa, a última semana é só lixaiada da lixaiada, velho. Tá maluco. Fica até ofensa ao lixo. Eu vou analisar os jogos do M4 sim, ó, boxeador. Parece que vai ser sete da manhã, né? Vai ser cedão, mano. Eu vou... Não vai interferir no cronograma das lives, nem nada do tipo. Aí é suado. Aí as partidas acontecem de manhã. Faço react à noite. Posto no canal no dia seguinte. Já era, filho. Selecionar... Se pá, os react, mano. Os react vão ficar majoritariamente pro... Pro mundial, tá ligado? Vamos ver. Mas vamos ver, vamos ver também. Eu gosto muito, mano. Cara, eu gosto muito de analisar competitivo, velho. Acho o conteúdo muito legal. Muito legal de fazer, tá ligado? Sei que não é todo mundo que gosta, mas, mano, eu acho muito legal mesmo. Não, Zoe. Acho que, tipo, o que tá meta, dá pra você ter uma noção logo de já, tá ligado? Mas, se você quiser esperar também... Com certeza deve aparecer um herói ou outro ali, mano, que deve estar acima da média que o pessoal não tá usando na ranqueada, tá ligado? Minha vontade vem da montanha. Ah, eu vivo do YouTube e tem muito tempo já. Tem muitos anos, tem uns dois anos já que eu vivo do YouTube. Não, eu vou mutar o Roberto não, porra. Caralho, aí virou maluquice já, porra. Mas, mano, ele pode se achar demais, ele não pode fazer nada. Mano, deixa ele achar. Ele só não pode fazer, velho. Achar, ele pode se achar o tanto que ele for. Tem gente que se acha que é... Que se acha pro ser top BR. Os caras tão base lá, mano. É, a arrogância dele é inofensiva. Valeu pelo sim, game raro. Não vou mutar o Robert, mas se você quiser escolher as músicas da live aí, pode escolher. Salve, Bombril. Você me perguntou antes? Eu tenho perguntado. Eu tenho perguntado.